Ok, minha gente, já de volta daqui a pouquinho, eu estou lá no Açaí do Alto. Açaí do Alto fica ali em frente ao Colégio Ginda Bloch. Você almoça muito bem ali no Açaí do Alto. E 18, entre 18 e 25 reais, como que você quiser. O Prato Executivo, Açaí do Alto, em frente, ali na esquina do Correio, em frente ao Colégio Ginda Bloch. Passa lá, chega lá no Açaí do Alto e fala, olha, eu vim almoçar aqui, o Helio Carraceno almoça sempre aqui com vocês. Passa lá, vai conhecer o Açaí do Alto. E ainda pode ganhar, ainda corre o risco de ganhar uma caneca dessa aqui, do Açaí do Alto. Açaí do Alto. Tem que beber água, né? Esse negócio de água, ficar bebendo água é muito chato. Nós temos que beber água. Bom, eu falei com o Carlos, a gente estava saindo para o comercial. E a gente fica aqui no intervalo, a gente fica aqui no bate-papo, falando sobre os assuntos que moveram essa eleição. A gente já falou aí sobre pesquisas e eu queria saber dele qual foi o papo mesmo que a gente levou. Sobre Ciro Gomes. Ah, Ciro Gomes, é. O Ciro, até uma semana atrás, ele chamava o Lula de ladrão, chefe de quadrilha. E ontem ele entrou apoiando o Lula. Coisa assim de você ficar assim de parado quando eu vi na televisão, né? O mínimo que eu acho que ele poderia fazer ali, ô Carlos, era se posicionar neutro. Olha, gente, eu vou ficar neutro, cada um faz o que quiser. Mas não, ele chegou e falou assim. O meu partido, o PDT, que é, tem uma origem socialista, né? Que é o PDT de Leonel Brizola. Meu avô foi um dos fundadores do PDT. Do PDT. É, o Brizola, eu conheci o Brizola pessoalmente, inclusive ele ia... É da tua terra, né? É, da minha terra, de São Borja. Ele ia na casa do meu avô quando ele ia em Bagé. O que acontece? Na época, isso lá na década de 80, década de 90, existiam subdiretórios. Quem é mais antigo aí, que nem eu, lembra. Existe o diretório na cidade e os subdiretórios, que isso aí não existe mais. Então, eram locais, casas de pessoas, políticos, influenciadores dos bairros. E a casa do meu avô era isso. Na época da eleição, ele era um ponto. E ali, inclusive, as pessoas que precisavam votar em locais distantes, hoje é proibido isso, iam lá na casa do meu avô para pegar carona. O meu avô levava essas pessoas para votar e trazia, às vezes até para o interior do município. Então, esses políticos, quando iam na cidade, a casa do meu avô era parada obrigatória. Eles paravam ali, desciam, cumprimentavam as pessoas, porque já tinha uma galera ali esperando. Brizola, o seu colares, o meu avô era de esquerda, né? Eu tenho propriedade para falar da esquerda. Eu também tenho. Porque eu vivi no meio da esquerda e também no meio das pessoas de direita. E eu defendo a direita desde a minha juventude. Não a direita, a direita, né? Mas eu consigo entender quem é quem nessa história. E ali, o Pedro Simão, eu conheci. E vários políticos desses mais antigos aí. Meu avô não era do lado do Lula, essa turma aí, não, mas brisola, né? Também não sei se não era pior. E o que acontece, Hélio? O Ciro Gomes, ele deveria botar a violinha dele num saco, ele não tem moral, e ficar quietinho na dele. Ficar quietinho. Mas ele resolveu ir para o lado daquele que ele criticou. Na realidade, o Ciro Gomes, ele criticou mais o Lula do que o Bolsonaro. Eu acredito que muita gente aí se decepcionou com ele. Ele perdeu muitos eleitores, até porque muita gente votou nele, porque não votaria de jeito nenhum no Lula. Muita gente. Ele não teve uma votação expressiva, eu acho que ele... Não, não teve, não. Inclusive, ele teve uma redução muito grande. A Simone Tebber tinha que crescer. Cresceu, cresceu, cresceu. Mas, no estado dela, ela teve uma votação menor do que ela teve para a senadora. E a Soraya? A Soraya, rapaz, eu tenho até medo de falar, né? A Soraya é aquela pessoa traída, que se sentiu traída, e resolveu perseguir aquele que ela acha que traiu ele. Mas, na realidade, foi ela que traiu. Ela se elegeu às custas do Bolsonaro, como muitos outros, como a Joyce e como a Alexandre Frota, por exemplo. E ela, quando ela viu que ela não ia ter aquele toma lá da cá, ela não ia conseguir dar emprego para os cabos eleitorais dela, os apadrinhados dela, ela resolveu se votar contra o Bolsonaro. Eu acho isso uma traição, até uma falta de caráter. Joyce Roisman perdeu... Ela teve um milhão e cento e poucos votos. Um milhão e cento e poucos mil votos em São Paulo. Ela reduziu para 13 mil votos. 13 mil votos. Cara, ela perdeu mais de um milhão e cem mil votos dentro de um milhão e cem. Ela perdeu tudo. Ela perdeu tudo. O que é isso, cara? Diz uma coisa que eu ouvi, e eu concordo, Hélio. E vocês que estão em casa vão entender. A gente perdoa, às vezes, um ladrão, alguém que bateu na gente. Eu, pelo menos, sou assim. Mas não perdoa um traidor. Traição é algo terrível. Traição é algo terrível. Judas traiu Jesus. Como é que você acha que está hoje a cabeça da... E do Alexandre Frota também, né? O Alexandre... É, eu estava comentando contigo, o Alexandre Frota não conseguiu mil votos. Como é que você acha que está a cabeça deles? Porque a Joyce Roisman, ela teve toda a chance de ser a maior líder política desse país. A mulher era dona de um milhão e cem mil votos. Mas eu acreditei nela, Hélio. Eu assisti os programas dela, acompanhava o canal dela no YouTube. E eu disse, pô, essa mulher aí, eu gostava do que ela falava. Só o que aconteceu? A vaidade, como a gente falou, a vaidade, a soberba é o princípio da ruína. Isso está na Bíblia. É o princípio da ruína. E subiu para a cabeça. Ela achou que ia poder afrontar o Bolsonaro. Quem sabe, passou na cabeça dela, que ela poderia ser uma futura presidente da República. E eu acredito que foi isso. Então, ela foi brigar com quem ela não tinha cacife para brigar. E ela... Só que ela já foi da esquerda. Ela já foi da esquerda. Ela já tinha... Aquele cara da Band News FM, como é que é o nome dele? Carinha de óculos, que é um ex-petista. Aí, depois, virou um inimigo do Bolsonaro. Esqueci o nome dele. E ele brigou, inclusive, com a Joyce. A Joyce já foi da Band, já foi da Band, acho que já foi da Jovem Pan também. E ela... E ele falava que ela era esquerdista. E, realmente, agora ela... Por último, ela estava no PSDB, né? PSDB. E aí, ela acabou, né? Acabou, acabou. Ela não se elege nem para vereadora. Nem vereadora. Então, são essas coisas que acontecem. A política, ela é rica por causa disso. Em política, você não pode trair. Porque, se você é traído, você fica marcado. Fica, fica marcado. Não tem jeito. É melhor a neutralidade, ficar quietinho. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu voto no Bolsonaro. Ele defende aquilo que eu acredito. Para deputado, eu tenho uma certa cautela. Deputado, vereador, eu tenho uma certa cautela. Eu faço uma leitura da pessoa para ver se ele vai defender os meus ideais. E eu procuro não me expor. Não é ficar em cima do muro, não. A gente tem que ter muita cautela com isso. Carlos, eu, antes da eleição, uns dias antes da eleição, até eu falei isso aqui no programa. Comentei isso aqui no programa. Eu estava no mercado. Só não vou aqui identificar o mercado para não identificar a pessoa. E tinha esses meninos que ficam arrumando nas sacolas, né? E depois ele sai com o carrinho, vai levar o carrinho até o carro. Ou seja, um auxiliar dentro do supermercado. E eu ouvi ele conversando com uma senhora e ele falou, olha, eu tenho 26 anos. Eu nunca voltei. Sim. Ele de piercing, brinco, piercing, piercing grande até no nariz. Ele falou assim, uma tatuagem. E eu não estou falando disso com crítica, não. Eu estou dando, tentando mostrar a imagem, né? E ele virou e falou assim, virou e falou para ela, eu nunca votei e nem nunca vou votar. Isso é uma coisa que não me interessa. Ele está deixando alguém, muitas vezes despreparado, cuidar da vida dele e do futuro dele, sem que ele possa opinar. É isso aí. É tu dar o teu carro para alguém dirigir e sem que tu direcione para onde ele vai. Você não acha que isso vem acontecendo no Brasil ao longo dos anos? Ou seja, vamos deixar as pessoas assim, bem despolitizadas. Deixa as pessoas assim, bem burrinhas em política, porque eles viram, a gente pode manobrar. Está mudando isso, Hélio. Hoje, tu vai na padaria, tem alguém falando de política. Tu vai no mercado, tem alguém falando de política. Está cada vez reduzindo mais. O patriotismo aumentou. Hoje, as pessoas têm orgulho de sair com a bandeira do Brasil, de sair com verde e amarelo. Hoje, não é por causa da seleção brasileira, não. É por causa do Brasil. Tu vê? A gente fala de política, a gente fala de patriotismo, mas não se fala da Copa do Mundo aí, que está há um mês, menos de um mês. É um mês. Ninguém fala. Hoje, só se fala de política no Brasil. Hoje, o Brasil tem sido modelo para o mundo de patriotismo. A gente viu manifestações no mundo inteiro. No mundo inteiro. A gente viu nos Estados Unidos, a gente viu lá na Europa, a gente viu aqui na América Latina, brasileiros se manifestando politicamente, defendendo as cores da bandeira. E isso é algo muito benéfico para o amadurecimento político do nosso Brasil. Só que a gente precisa votar, saber votar. Gente, não tem como fugir da política. Um dos casos mais emblemáticos que eu já vi em política, ao longo da história, foi na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, a Rússia, a Alemanha, atacava ferozmente a Rússia e atacava também o resto do mundo. Alemanha, Itália e Japão. O Japão foi derrotado primeiro, a Itália era muito fraquinha, mas a Alemanha, ela continuou fomentando e aumentando mais a guerra. O Winston Churchill, um dos grandes líderes de toda a história do mundo, primeiro-ministro inglês, ele se aliou a Stalin. Se aliou. E a Inglaterra é anticomunista. Se aliou ao comunismo para poder derrotar o nazismo. Então, os políticos, eles... O político de hoje, o amigo de hoje é o inimigo de amanhã ou vice-versa. Isso acontece, é muito comum. É a ordem mundial. Às vezes, muitas pessoas acham, a gente fala da nova ordem mundial e muita gente acha que é teoria da conspiração, ou é uma coisa religiosa. Mas ela existe. Não, isso é geopolítica, é ciência política. E hoje o mundo está passando por uma nova reorganização. Nós tivemos aí, lá no século XIX, que o poder hegemônico ali era, ficava entre Espanha e Portugal, aí depois entrou ali a Inglaterra, França, e a gente viu depois, no século XX, entrando os Estados Unidos, aí houve a Primeira Guerra Mundial, ali entre 1914 e 1918, depois a crise de 1919, ou melhor, 1929, que quebrou o mundo inteiro, aí houve uma reorganização. Agora, depois, Segunda Guerra Mundial. E agora, Hélio, a gente está vivenciando uma nova ordem mundial, só que, dessa vez, ela vem mais forte, com controle, através da ONU e do Fórum Econômico Mundial, de um controle do Estado, um controle maior do Estado sobre o indivíduo, sobre a população. Um do, lá, só entrar lá no Fórum Econômico Mundial, ele diz que, depois do Grande Reset, que eu não recomeço, você não terá nada e será feliz. Ou seja, o Estado vai ter que tomar todos os bens, e ele vai ser o grande provedor, e tu vai ser feliz. Isso é coisa de socialismo, né? Socialismo. ONU e Fórum Econômico Mundial. Agora, mudando de assunto, deputado federal, aqui em Teresópolis, nós tivemos nove candidatos. Gustavo Simas, Maurício Lopes, Marques Jaron, Nilton Salomão, Roberta Barcelos, Marques Juliano, Nelson Durão, Ivanda Saúde e Leandro Neves. Não elegemos nenhum. Nenhum, Hélio. Bagé elegeu, isso é um motivo de muito orgulho lá para os bagienses, elegeu, para o quinto mandato, o Afonso Rã, do PP. Porque Afonso Rã, eu conheci o Afonso Rã quando ele foi vereador lá na cidade, até o meu primo trabalhava com ele, isso lá, início da década de 2000. E o Afonso Rã fez um trabalho lá na Câmara dos Deputados muito ferrenho em relação ao Bagé. Ele levou para Bagé o vinho, a cultura lá, vitivinicultura, produção, isso aí através de emendas parlamentares, projetos, produção de azeitonas e azeite de oliva, levou o turismo rural para a cidade. A nível nacional, o Afonso Rã, o relator do projeto da lei, do projeto de lei, que levou, que deu direito ao produtor rural a ter a posse da arma na sua propriedade. E isso acabou reduzindo a violência no campo. A gente não ouve mais falar de violência no campo, invasões, mortes no campo. Então, ele mereceu, teve um trabalho e foi reconhecido pela população e foi eleito agora para o quinto mandato. Mas, é, Guapimirim fez um deputado? É, fez um deputado novamente, né? A gente está no finalzinho do programa. Estão tentando ligar o Bolsonaro à maçonaria, né? Para isso tirar o voto do evangélico. O meu filho ontem falou para mim... Isso é de uma bobagem. O que acontece, pessoal, eu não estou defendendo aqui, quero deixar bem claro, né? Eu tenho os meus princípios de fé, aquilo que eu acredito. Mas, já é de praxe, já é de praxe de alguns políticos irem na maçonaria para fazer o discurso e apresentar. Querendo ou não, querendo ou não, a maçonaria está em todos os níveis aí da nossa sociedade. No mundo inteiro, né? É, no mundo inteiro, inclusive nos cargos de chefia, de comando. Isso aí é de praxe. Eu não sei, pelo que eu sei, Bolsonaro não é maçom e isso aconteceu muito antes dele ser... Foi em 18, 2018. É, muito antes dele ser presidente. Mas, maçonaria, gente, é uma estupidez tão grande das pessoas quererem ligarem a maçonaria à religião. Maçonaria não tem nada a ver com religião. Maçonaria não é seita. Maçonaria ninguém sabe o que é. Eu vou até dizer uma coisa para vocês, eu sou radical, eu sou do metanoia radical. Daqui a pouco vão dizer também que eu sou ligado a essas coisas, porque ninguém sabe o que é metanoia. É. Ninguém sabe o que é metanoia. E eu sou radical, tá? Eu sou metanoia, projeto metanoia radical. Está aí na cidade fazendo ação social de montão, como a maçonaria faz também, ação social de montão. Só que ninguém sabe. Carlos, muito obrigado pela tua participação no programa. Eu agradeço, Hélio, e fico muito feliz pela oportunidade. E vou pedir para o pessoal também me acompanhar nas redes sociais. Lá no meu canal do YouTube, eu tenho um canal, e eu sempre coloco as nossas conversas aqui lá no canal. E eu voltei, agora já vou começar a dar palestras. Quem quiser, disse assim, ô Carlos, lá no meu clube, na minha associação, na escola, da palestra, eu estou voltando a falar sobre essas coisas que a gente conversa aqui, e eu vou adequar conforme o local. Tem local, por exemplo, na escola, eu não vou falar de política, vou falar sobre geopolítica, sobre gestão pública. E é só entrar em contato comigo nas redes sociais. Carlos Martins, gestor público, vai achar lá com muita facilidade. E a gente vai estar discutindo um assunto muito importante aí, que é isso que a gente... Esse momento que a gente está vivendo, né? É, exatamente. No programa de amanhã eu vou estar conversando aqui, vou estar conversando com o vereador André Dugás, que assumiu a Câmara agora recentemente, no lugar do Gustavo Simas. E vamos conversar com o André, saber quais são os seus planos, né? O que ele pensa daqui para frente. O cara já vinha lutando há muito tempo para ser vereador e agora conseguiu com a saída do Gustavo Simas. Vai ser o nosso bate-papo de amanhã, ok? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, por essa enorme audiência, inclusive nas redes sociais. E a gente volta amanhã, lembrando que tem reprise à tarde, reprise à noite, e a gente volta amanhã. Ah, hoje, agora, às 16 horas, perdão, às 14 horas, eu estou saindo com algumas pessoas. Eu vou retratar isso também para vocês, talvez amanhã, talvez depois. Nós estamos levando um grupo de 20 pessoas que são viciados, alcoólatras, viciados em drogas, em franca recuperação. Já se recuperando, alguns já trabalhando, alguns já reconstruindo. Pode deixar aberta um, pode deixar aberta um, alguns já reconstruindo a vida, já construindo casa, já buscando um lar. São 20 pessoas do Monte da Paz. Eu vou levá-los agora, eu digo eu porque eu vou estar lá, mas é a Simone e o Alex da padaria lá do meu dom. Nós estamos levando essa turma agora, às 14 horas, para assistir uma sessão de cinema. O cinema ali do shopping nos deu uma sessão, deu lanche, então a gente está levando esse pessoal lá para assistir uma sessão de cinema. São pessoas que estão sendo reintegradas à sociedade. Por isso que eu sou radicalmente contra a liberação do uso de droga. Eu também. Droga é droga. Se não fosse ruim, seria doce, seria qualquer outro nome aí. Droga é droga, destrói a sociedade. A Holanda se arrependeu de ter liberado as drogas. Uruguai? Uruguai é a mesma coisa. Uruguai? A minha cidade fica a 50 quilômetros do Uruguai, de Aseguá, do Uruguai. A liberação das drogas no Uruguai causou um impacto muito grande na minha cidade, que fica a 50 quilômetros. Droga destrói as famílias, é um mal. E olha, veja bem quem você vai votar. Eu estou levando, nós, então, a Simone, o Alex, a missão, meu dom, pronto. A missão, meu dom, está levando o pessoal do Monte da Paz para uma sessão de cinema agora à tarde. Eles vão ver um filme e depois eu conto e vou mostrar umas fotos para vocês aí. São pessoas que estão sendo reintegradas à sociedade e a gente faz parte disso. Que legal, né? Obrigado, pessoal. Amanhã a gente está de volta. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri